A Procuradoria-Geral da República é o órgão máximo do Ministério Público Federal. Ela é responsável por fazer a denúncia de deputados e senadores. Hoje, a Procuradoria-Geral da República fez a denúncia contra o deputado federal, Nicolas Ferreira, e se essa denúncia for aceita pelo Supremo Tribunal Federal, ele passa a ser oficialmente réu em um processo movido por Lula. A gente vai explicar um pouquinho para vocês sobre isso. No plano internacional, olha só quem esteve junto, Netanyahu, Trump e Elon Musk. Inclusive, teve uma conversa um pouco tensa sobre a Terceira Guerra Mundial. E se muito mais, você vai encontrar no nosso editorial. Então, se você puder, se inscreva no canal, curta, compartilha. Se inscrever é muito importante, tá bom? Não esquece não. Vamos lá. Vamos falar do Nicolas Ferreira, beleza? É o seguinte, a Procuradoria-Geral da República fez uma denúncia contra o parlamentar, o Nicolas, que é um dos deputados mais bem votados do país, ou melhor, o mais bem votado do país, né? E fez uma denúncia porque o Nicolas Ferreira, durante uma fala na ONU, chamou o Lula de ladrão. Acontece que a Procuradoria entendeu que há um nítido crime por parte do deputado federal Nicolas Ferreira, e então aceitou essa denúncia contra o Nicolas Ferreira, denúncia essa que vai agora para o Supremo Tribunal Federal. Chegando lá no Supremo Tribunal Federal, se for aceita, e a probabilidade muito grande é que seja aceita essa denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República contra o Nicolas Ferreira, ele passa a responder um processo criminal. Ou seja, ele fica réu no processo criminal. A mesma situação aconteceu também com o deputado André Janones, que chamou o Bolsonaro de ladrãozinho de joias. E o processo também foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República e chegou nas mãos do Supremo Tribunal Federal e tornou o André Janones réu. Tem uma análise que foi feita, inclusive em um outro editorial eu comentei isso, de que o André Janones é peixe pequeno perto do Nicolas. Até porque o André Janones, na visão dos petistas, ele não é aceito na comunidade petista. Então ele não foi, vamos dizer assim, adotado pela comunidade woke, pela comunidade progressista, pela comunidade intelectual progressista. Então eles viram mais o Janones como algo que poderia ser explorado. Tanto é que o Janones abriu mão de uma candidatura a presidente da República para dar apoio para o Lula. E depois o Lula simplesmente virou as costas para o Janones. Lá no Congresso Nacional pegou muita gente de surpresa que achava que o Janones pegaria a cadeira que foi dada ao Paulo Pimenta. Mas não, o Janones simplesmente foi traído pelos petistas que simplesmente não lhe deram nada, só uma banana. Então, no final das contas, ele acabou sendo deixado para trás. A linha de raciocínio é que vão fritar o André Janones para chegar no peixe maior, que é o Nicolas Ferreira, o deputado mais bem votado lá no estado de Minas Gerais. Então, há quem diga que vão caçar o Nicolas Ferreira, vão condenar criminalmente o Nicolas Ferreira devido à sua fala em relação a uma Lula e também o Janones. Assim, não vão falar que tem uma divergência, que não estamos perseguindo ninguém. Olha, um dos nossos também foi. Mas que o Janones vai estar sendo utilizado aqui para fritar o Nicolas Ferreira. Mas isso é uma especulação. O fato é que o Procurador-Geral da República fez certo. Então, chamar um político de ladrão, você tem que apresentar essas provas. Apresentando essas provas, você fica blindado, né? Se você juntar essas provas, apresentar essas provas. Mas, no caso aqui, o Procurador-Geral da República entendeu o crime de calúnia. E olha que interessante. No mesmo dia que a Procuradoria-Geral da República vem e faz essa denúncia contra o Nicolas Ferreira, olha só essa fala do Lula. A única razão que existe para a gente ser político de enfrentar as adversidades que a gente enfrenta numa campanha das ofensas que se recebe um candidato de qualquer partido político. Todo político já foi chamado de ladrão. Todo político já foi chamado de corrupto. Todo político é chamado de ladrão. Ninguém acredita que político é honesto. Pois é. Errado o Lula não está, né? Mas a grande questão aqui é que o próprio Lula falou. É uma coisa corriqueira chamar um político de ladrão. Será que é o caso de partir para cima com uma investigação criminal no Supremo Tribunal Federal pelas falas do parlamentar? Não seria o caso aqui de uma indenização moral ou algo nesse sentido seria o mais adequado? Pois é. Pois é. O próprio Lula falou. Se for processar todo mundo vai processar muita gente. Porque segundo o próprio Lula falou todo político já foi chamado de ladrão. Vamos lá, pessoal. E com relação ao Eduardo Leite parece que azedou a relação entre o Eduardo Leite e o Lula. Pois é. O Lula foi fazer um lançamento do PAC. Esse evento que aconteceria do PAC o Lula ia anunciar o repasse de 6,5 bilhões para o Rio Grande do Sul no Palácio do Planalto. Porém, o Eduardo Leite não gostou da ideia de comparecer, não. O Eduardo Leite, na verdade ele está pistola com o Lula por causa do Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta foi quem o Lula colocou lá dentro do Ministério da Recuperação do Rio Grande do Sul com status de ministério. E todo mundo sabe que o intuito é eleitoreiro. É lançar o Paulo Pimenta como candidato contra a chapa do Eduardo Leite ou dos aliados do Eduardo Leite. Isso aí vai dar muita dor de cabeça para o Eduardo Leite. Ele sabe que o que o Lula está querendo é fazer palanque político em cima da tragédia do Rio Grande do Sul. E aí o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite não compareceu nesse evento do Palácio do Planalto nessa sexta-feira. Segundo a Secretaria de Comunicação a SECOM o convite foi oferecido a todos os governadores no país. A agenda era o anúncio do investimento do novo PAC Programa de Aceleração do Crescimento em eixos de prevenção e mobilidade urbana. Houve um destaque do repasse de 6,5 bilhões para o Estado de Gaúcho a fim de prevenir as catástrofes causadas por enchentes após fortes chuvas em maio desse ano. Em discurso o SEF do Executivo o Lula criticou a ausência dos governadores e culpou o ex-presidente Bolsonaro. Olha que bonitinho. A culpa dos governadores não irem no evento Lula ou seja dos governadores não quiserem associar não 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 querer associar a sua imagem com o Lula a culpa é do Bolsonaro. Abre aspas toda vez que viaja o Estado convoca o governador eu quero que ele vá que ele fale alguns não têm comparecido provavelmente ainda pela imagem negativista de um presidente da república que só viaja para o Estado que gostava para atender amigos e não dava importância para quem pensasse diferente. é uma coisa absurda. Então aqui se você forçar um pouquinho o Lula estava criticando era o Bolsonaro pode até parecer uma autocrítica mas não é ele estava criticando era o próprio Bolsonaro. O Lula tem criticado a recusa do governador de São Paulo Talcísio de Freitas de comparecer em eventos recentes o petista frequentemente fala para a capital paulista e tem desaprovado a ausência do bolsonarista. Mas só ele não o Zema também não comparece o Caiado também não está fazendo muita questão de pousar na foto do lado do Lula afinal ninguém está querendo associar a sua imagem aí de verdade ao Lula. A realidade é essa né ninguém está querendo ficar aí pousar na foto sair no clique com o Lula e isso acaba deixando ele altamente revoltado. Vamos falar do Paulo Guedes? Pois é o Paulo Guedes está de volta e já chegou chutando o balde. Em evento Paulo Guedes critica a política econômica do Lula como que não critica né Paulo Guedes sem sombra de dúvidas foi o melhor melhor ministro da economia que o Brasil já teve durante a sua gestão o Brasil deu uma guinada econômica bem interessante lembrando que ele enfrentou pandemia enfrentou a primeira guerra e com maior repercussão foi a guerra da Ucrânia né que sabe desestruturou bastante a economia e mesmo assim Paulo Guedes né durante a gestão Bolsonaro conseguiu apresentar números muito satisfatórios inclusive com superávit o ex-ministro da economia do governo de Jair Bolsonaro Paulo Guedes criticou a política econômica do governo de Luiz Inácio Lula da Silva o economista afirmou que Lula chutou o balde ao retirar o teto de gastos e adotar o novo arcabouço fiscal o teto de gastos pra quem não sabe não foi implementado pelo Bolsonaro tá foi pelo Temer Michel Temer e foi um avanço depois de sabe tanta destruição econômica causada pelo governo PT e Dilma Rousseff o Michel Temer se viu obrigado a colocar um teto ou seja não dá pra gastar como se não houvesse amanhã então instituiu o teto de gastos acontece que o Lula jogou o teto de gastos pro buraco e já gastou mais do que o Guedes e o Bolsonaro durante a pandemia pra socorrer o cidadão brasileiro o Guedes acusou o governo petista de aumentar o tamanho do estado porque segundo ele caminha para o totalitarismo ele argumentou que o excesso de gastos pressiona o aumento de impostos e gera um endividamento em bola de neve cara assim não tem como você fazer uma defesa política né da gestão Lula sobre a sua política econômica o que a gente assiste hoje sabe é algo assim impactante é marcante o quanto não há um compromisso e eu falo abertamente nem por parte da oposição e nem por parte do próprio governo não tem um projeto econômico pro Brasil projeto econômico da oposição é claro se a oposição voltar é bem provavelmente vamos dizer que o Tarcísio de Freitas por exemplo vença o Tarcísio de Freitas vai trazer todo o seu projeto né econômico e aí vão ter várias discussões retorno do Paulo Guedes ou Campos Neto como ministro da economia muita coisa ainda vai ser discutida mas por hora por hora o argumento da oposição e assim mesmo que tem que ser é rebater o que está acontecendo na gestão Lula e por falar em gestão Lula ou gestão Janja não dá pra entender mais porque o Lula abertamente diz que a Janja que manda no governo é ela que ele ouve é ela que é a conselheira dele ela simplesmente foi para a França foi recepcionada pelo Macron e aí eu vou deixar os comentários com vocês só vou colocar a cena aqui pra que vocês possam ver e aí e aí E aí, já está circulando na internet vários memes e piadinhas devido ao fato do Macron e a Janja ter ficado por tanto tempo de mãos dadas e começar a andar de mãos dadas na sua recepção. Mas o comentário é com vocês. Pessoal, outro assunto que deu o que falar foi amplamente debatido nas redes da oposição, redes bolsonaristas e só agora a imprensa está começando a discutir o fato de verdade. É o caso muito estranho dos irmãos Batista que de repente compra uma empresa de termo elétrico que parecia não ter efeito e resultado nenhum uma empresa que nunca daria lucro, um péssimo negócio e vem uma medida provisória do Lula que estranhamente e por coincidência beneficia os irmãos Batista. Em matéria do Estadão, a medida provisória que favorece irmãos Batista eleva a conta de luz dos mais pobres, da indústria e do Norte e Nordeste. Ou seja, não sei se você percebeu, mas depois que o Lula voltou para o poder já não existem mais notícias ruins para os irmãos Batista, só notícias boas, coincidências gigantescas, decisões favoráveis da justiça, medidas provisórias que surgem e ajudam os irmãos Batista, mas eu tenho certeza que ninguém suspeita de nada, sabe? São coincidências, coincidências da qual eles conseguem ter melhores negócios com o governo Petista. A medida provisória que beneficiou a AMBA, a empresa de energia do Grupo J e F, dos irmãos Wesley e Wesley Batista, vai encarecer a conta de luz de famílias de baixa renda no país, além de aumentar as tarifas para todos os consumidores da região Norte e Nordeste e também ter impacto sobre a indústria que tende a repassá-lo para o preço dos produtos. Então, quando alguém falar em pai dos pobres, lembra, pai não, padastro, quem ganha mesmo são alguns ricos, esses sim são filhos deles, tá? É simples assim. E aí o próprio Luiz Felipe de Orleans e Bragança publicou essa matéria também e fez um comentário, a medida provisória que beneficiou a AMBA, a empresa de energia do Grupo J e F, dos irmãos Batista, vai encarecer a conta de luz das famílias. Essa é a conclusão do estudo da TR Soluções, empresa de tecnologia especializada em tarifas de energias e de entidades do setor elétrico. E aí as críticas já vêm na hora, eu já tinha acabado de falar para vocês, já veio, ó, o pai dos pobres. É, confia, o golpe está aí. Cai quem quer, não é? É isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado, fiquem com Deus. Daqui a pouquinho, às 9 horas, a gente volta com mais conteúdo para vocês, tá bom? Abraço e até o próximo editorial.